Justiça cega Justiça cega Justiça surda Justiça lenta Justiça alerta Justiça muda A lei não protege o cidadão Rico não vai para a prisão O pobre e o preto julgados nunca tem razão O povo abandonado Injustiçado não tem proteção O crime organizado não tem punição A justiça não prende quem rouba a eleição A grana da saúde da educação Desviada roubada pela corrupção Na compra do voto da população A justiça precisa Corrigir seus defeitos Direitos humanos A justiça precisa Corrigir seus defeitos Direitos humanos Direitos humanos Pros humanos direitos O crime organizado não tem punição Corrigir seus defeitos A justiça não prende quem rouba a eleição Corrigir seus defeitos A grana da saúde da educação Desviada roubada pela corrupção Na compra do voto da população Justiça cega Justiça surda Justiça lenta Justiça alerta Justiça alerta Justiça alerta Justiça muda Muda, 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 muda